Eliane, dicas para montar um cronograma de estudo Eliane, vamos lá primeira coisa que você tem que ver é o seu tempo disponível quanto tempo você tem para fazer segunda terça, quarta, quinta montar uma agendinha aí, um planner ver seu tempo disponível ver quantas disciplinas você vai querer estudar se vai querer estudar todas as disciplinas do edital ou só as disciplinas básicas vendo isso, você vai ter que analisar o quanto de material você tem que estudar se é muito, se é pouco você vai ter que também analisar a sua facilidade com aquele material, com cada uma das disciplinas e você vai ter que ver também o peso daquela disciplina no concurso é difícil explicar isso em alguns segundos mas eu tenho uma planilha de estudo que calcula isso tudo bota aí no Google planilha de estudo próximos concursos você vai achar, vai conseguir fazer um download tem um videozinho explicando vai estar tudo tranquilo ali vai te mostrar você pode usar o cronograma de estudo pode utilizar um método de um estudo normal colocando as disciplinas bonitas tem tudo ali explicadinho, ok? mas você vai conseguir se tiver alguma dificuldade dá uma olhada no material dá uma olhada lá no YouTube se tiver dificuldade até no na próprio vídeo da planilha coloca ali eu te respondo ok? temos um método normal temos um método normal e sim é um método normal